Música 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 Vai votar uma categoria 68, é a hora de ver E agora, segura essa ideia, ela é ruim Será que você vai virar maçoca, cara? Ou você vai sair daí firme e forte? Arremate a corrida pra esse desafio do Pog Primeiro Pode entrar, abra os nossos portões e solta essa pera Eu convido o atleta, que é o gol E agora, segura essa pera E agora, segura essa pera E arroz só o dinheiro E agora, segura essa pera E aí E agora, segura essa pera E aí Quando a gente levanta, né Eu te amo, solta essa pera 3, 2, 1, 2, 3 Eu posso te chamar no chão do meu sonho do meu Eu posso te chamar no chão do meu sonho do meu Eu posso te chamar no chão do meu sonho do meu Viva BN! Sangue dos olhos da equipe de qualquer parte Eu posso te chamar... Vou te chamar Utofeira Qual oi meu sonho do seu pai Conce what he hyped? Será que o Guilherme vai virar paçoca ou pode sair dessa luta firme e forte? Só para ver o que vai virar enquanto isso na sala de justiça. DJ, só passarão a garandesa aí para nós. O Guilherme vai virar para nós. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.